Renovar o guarda-roupa dos pequenininhos, o nome Brechó Joaimaria. Dá uma olhada nessas peças aqui, são seminovas. Esse vestido, só R$ 5,00. Essa bermuda masculina, só R$ 5,00. Aqui você vai encontrar seminovos de R$ 5,00 até R$ 20,00. E novos de R$ 10,00 até R$ 60,00. Dá uma olhada nesses seminovos aqui, gente. Olha só, essa camisetinha, só R$ 10,00. Olha esse shortinho, gente. Só R$ 10,00. É uma gracinha. Novos e seminovos aqui no Brechó Joaimaria. É você renovando o guarda-roupa dos seus pequenininhos. Dá uma olhada nessa camisa aqui. Ah, a Deise separou pra gente. Olha só, gente. R$ 20,00 é seminova. E essa sainha, só R$ 20,00. Brechó Joaimaria, renovando o guarda-roupa dos seus pequenininhos. Fica aqui na Major João Batista, França, 2636. O telefone 3016 1021. Quer pagar pouco? Então vem pra cá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.